Música Olhou pra mim e falou assim, eu acredito nos seus sonhos e você pode ser o que você quiser ser. E eu chego lá, faço minha primeira palestra sozinho e falo, cara, eu consigo. O que eu faço agora, como é que eu saio dessa sinuca de bico? Cadê o relógio do corredor? Falei, virou quimioterápico. Falei, você quer fazer isso? Eu quero. Então, vambora. Todo mundo vai abrir 50 cozinhas em 3 meses. Isso é revolucionário. A vida só tem sentido se ela tiver algum significado mesmo. Você prefere morrer por o ideal do que viver sem sentido. O termo empatia, eu acho que ele é um termo fundamental pra gente, pras relações intersubjetivas, né? A gente sempre aprende que empatia é a gente se colocar no lugar do outro, né? Música Não adianta você dar cesta básica. Não adianta. Você tem que dar brilho no olho daquela pessoa. Música Não adianta você dar cesta básica. Música 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 Música